Oi minha gente, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ok. Antes de começar esse vídeo, minha gente, deixa o like de vocês porque é muito importante pra mim. E se inscreve no canal também, bora aí chegar a meta de 5k, né? A meta de yuyu, nós estamos aí na rua. E minha gente, eu vou falar pra vocês, o vídeo de hoje vai ser muito legal porque a gente vai transformar a nossa máquina de lavar. Lembrando, minha gente, que a nossa máquina de lavar a gente não comprou ela nova, ela já é usada, assim como a geladeira também já é usada. Só a minha preta aqui em casa, só isso, o resto nós comprou tudo, minha gente, o resto é mentira, não é o resto não. Quando nós não pode, quando nós não pode, aí nós pegamos e comprou usada. É, deixa eu mostrar pra vocês, a gente tava precisando muito, muito, quem me segue no Instagram sabe que eu tava lavando todas as coisas, tudo na mão, minha gente, pois é. E só roupa pesada, jeans, porro de cama, que eu mandava pra amanhã que ela tem máquina, e aí ela lavava pra mim, mas o resto eu lavava tudo na mão. Ih, gente, a gente conseguiu comprar essa máquina. Não tá nova, tá? Como eu já falei, ela é usada, então não é nova. E a gente quer transformar ela, eu vi na internet, minha gente, sabe aquela Bruna Barbie? Não sei se você sabe quem é, mas ela transformou a máquina dela, rosa. E ó, tcharam! Compramos papel contact. E me vamos transformar, eu comprei rosa, porque eu vi a máquina dela rosa, eu amei. Aí eu já queria transformar, essa que nós comprou, eu queria ela branca, não foi preta. Eu ia pintar ela display branco, porque ela tá com defeitinho, eu vou mostrar pra vocês, né? Mas aí, como eu vi ela rosa, eu falei, não, vai ser rosa. Certeza, sem dúvida é rosa. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá a máquina, antes e o depois, né, também. Quantos quilos? Ah, tem 6 quilos, né, viu? A máquina da máquina, como ela tá, como eu já falei pra vocês, a gente já usou ela, já testou, né? Esses dias até postei no Instagram, ó como ela tá com defeitinho aqui. Então, o que eu vi, a da Bruna, ela tinha passado aqui o papel, essa parte ela deixou branca, essa, e aqui ela passou o papel. Mas, eu tô querendo passar no papel dela, ela inteira, com isso aqui, que aqui eu queria deixar transparente mesmo. O que vocês acham? Nós achamos que vai ser isso? Ó, ela é assim, ela é de 6 quilos, a máquina, tá? Eu deixo ela dentro de casa, minha gente, porque é muito mais, eu acho melhor, porque aqui o quintal é muito lá embaixo, e eu não quero ficar indo lá embaixo toda hora pra ficar lavando roupa, pra ficar olhando roupa também. Aí eu deixo aqui, só levo a roupa lá embaixo, como que ela tá antes. Vou até tirar uma foto dela também, pra vocês verem depois como que vai fazer a transformação dessa máquina. Pronto, meu jeito! Já estou ansiosa pra ficar pronta essa máquina. E eu vou começar fazendo aos poucos, porque eu tá aqui, que eu sento na correria, vocês estão vendo aí, né? Ah, bora lá, bora lá! Até que eu, ó. Até que eu, no chinelo? Preto, é bom, é bom, por exemplo, medir aqui, ó. Eu acho que nós comprou muito, tá, gente? Também acho que é muito. Não, 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 eu compro tudo. Aí eu meço aqui, aí eu faço um pouquinho aqui e compro, né, Preto? É. Vou até pegar a tesoura aqui. Tcharam! É uma tesoura, minha gente. Vou fazer o recorte aqui, porque eu quero ir cortar bem direitinho. Ô, Preto, tem que ir tirando um pouquinho do adesivo, né? Gente, eu aí consegui colocar a primeira... A primeira... Não ficou bom, não tô achando que isso assim vale. Eu fui cortar aqui e deu muito errado. Eu vou começar desse lado, porque aí eu vou pegar na praça e na frente fica bonito. Burra, hein? Bora, bora lá, bora lá. Já que não tá ficando, já terminei completamente um lado. Dá um pouco de trabalho, mas tá dando certo, né? Tá ficando legal, tô amando, viu? Agora eu vou fazer a frente e eu vou filmar pra vocês. A primeira peleja... Ela não quer ir ao lado, não. Para! Vai! Que manquinha! A boa ação da perdida. Olha, minha gente, a melhor maneira de fazer isso aqui é com a mão, viu? Eu tentei fazer aqui com o diabo do antampa, mas deu muito certo, não. Mas tá ficando linda! Mostra aí pra quem a frente. Já deve nem isso. Mostra, tá ficando linda. Tá ficando... Eu não tava muito confiando que ia dar certo isso aqui, não, viu? E aí, gente, acho que eu vou me arrepender. Mas já tô gostando do resultado. Pronto, minha gente, terminei todos os lados, né? Aqui do lado terminei, aqui da frente. E do outro lado também. Ó, eita, me jamonhou tudo ela aqui. Agora eu vou passar aqui nessa parte branca. Vou deixar só essa branca e a tampa transparente, né? Atrás eu não coloquei, porque não é preciso, né? E aí, gente? Olha como tá ficando. Fica aí! Tem gente, então, como tá ficando, aqui mesmo tá dando um pouquinho de trabalho, porque é muito, muito difícil essa parte, né? Por ela ser assim, aí aqui tem que ter mais um pouquinho de se dedicar mais um pouquinho, né? Mas tá ficando ótimo, tô gostando. Tô, tô amando. Tome, tome. Estamos aqui. Tá finalizando aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Só falta esse detalhe aqui. Não é prego, eu esqueci. Só porque eu fiz uma laboação aqui, igual eu disse ele, né? Aí ele tá arrumando a cagada que eu fiz aqui. Mas o resto, ó, tem alguns detalhes que ficou assim. Só que é normal, né? É muito raro não ficar, porque é muito difícil colocar. É, e me deixei de falar pra vocês, já está pronta a máquina. Não vou mostrar agora pra vocês. Vou mostrar a bagunça que tá aqui, minha gente, que aqui em casa não tem a gente colocar a panela, a gente sofre muito. Porque o nosso armário é muito, muito pequeno. Deixa eu mostrar pra vocês como é o armário. Pronto. Bagunça que... Sim, como eu falei, né? Tô botando aí roupa pra lavar. Tô limpo... Ó, ó isso aqui. Ali embaixo da pia, minha gente, então, fica nossas panelas. As panelas aqui ficam dentro desse saco. É, gente, tá essa bagunça. Eu vou limpar ali. É aí que eu mostro ali pra vocês. Aí eu vou limpar, organizar. Sim, é, então. Nosso armário, minha gente, é muito pequenininho. Só tem três partes fechadas. Que é onde daria pra pôr as panelas. Mas, mas assim, é muito pequeno. Ó, aí. Aí aqui eu deixo os pratos, as conchas. Porque não tem nem gaveta, minha gente. E eu ponho aqui, ó. Essas eu usei pra ouvir. Ponho uma coisinha pra não ficar entrando poeira. Aí aqui, mas a gente fica as comidas, os alimentos. E aqui embaixo fica os copos. E as comidas aqui já estão abertas. Não tem nem onde pôr essas panelas. Dentro do fogão eu não coloco. Porque toda vez que a gente coloca, eu tenho que ficar tirando. E fica tudo em cima da mesa quando eu vou fazer bolo. Então eu não desisti de tirar do... Dentro do fogão. Apesar que no fogão poderia ser uma boa também. Perfeito. Bora ver, né? Eu vou ver o que eu faço aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado da máquina. Ficou linda. Eu fico apaixonada. Ah, o Will tá ali, gente. Lá vão nos tênis dele. Olha aí. Hoje dá só pela misericórdia. A gente tirou o dia. E, minha gente, demora demais. Que coisa. O Will até que me ajudou a arrumar ali. Terminaria a cuidar a máquina. Mas ficou top. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vocês estão ou não estão preparados para a transformação dessa máquina? Fica que tá, gente. Porque ficou a máquina. Deixa eu contar pra vocês o que tá ouvindo. Pra vocês terem alguma dúvida aí sobre a máquina, né? Que é sobre o que, minha gente? Quanto que a gente gastou de papel? Gastou quatro metros de papel. A gente achou que ia dar, mas não deu. Se sobrou muito, foi um pedaço assim. Mais ou menos dessa máquina. Então, sobrou muito pouco. A gente até achou que era muito. Falei, não sei, é muito. Vai sobrar, né? Vai tentar muito. Mas, minha gente, quase não deu. Sobrou muito pouco do papel. Foi quatro metros. Ela é seis quilos, como eu falei pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida. De tentar, né? Fazer aí na casa de vocês. Que eu acho bem legal também. E a gente vai preparar outra transformação aqui. Então, em breve. Outra transformação aqui na cozinha. Bem legal. Vocês vão amar também. Tenho certeza. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou muito da transformação. Deixa o like de vocês. Porque é muito importante pra mim. Me segue no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês. E lá me sigam. Eu sempre gostei de rosa. Sempre amei. E ficou rosa, viu? É isso. Beijo. Tchau.